Então, a igreja masculinizada na sua hierarquia ia dizer que o matrimônio é sacramento? Nunca! Porque o que é sacramento? Vocês escutaram a frase que está animando, inspirando esse acampamento, inclusive citando a partir do número 1600 do Catecismo? Sacramento, sinal, sinal o quê? O que é eficaz? O que é uma coisa eficaz? Não é verbo não, eficaz, alegre, eficaz, triste, não. É com Z, eficaz. É igual o sermão do padre mineiro. Irmãos e irmãs, não desanimeis. Animais! Do verbo, aí era o verbo. Não desanimeis, animais! Animais! O que é um sinal eficaz? É aquilo que realiza. Ele não só aponta. O sinal aponta. O sacramento é um sinal que contém aquilo que ele aponta. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo.